Sistema Geodésico Local Professora Denilson Fodequia Com mais uma aula quentinha, cocante, de teto ao ponto E aí, como é que estão essas fundações aí? A geodésia está dominada? A topografia está dominada? É, este prédio, ele tem fundações fortes? Ou ele nem sequer fundações tem? Está torto e prestes a cair Hoje nós vamos conversar um pouco, né? Sobre o Sistema Geodésico Local Vamos fortalecer as suas fundações Assistindo a essa aula você vai entender o que é o plano topográfico local O sistema geodésico local A conversão de coordenadas geodésicas Vamos lá então, vamos aprender um pouco Vamos fortalecer, brindar as suas fundações Antes disso, eu gostaria de avisar que este vídeo É patrocinado pelo curso de operador de receptores GNSS Um curso completo Que vai possibilitar que você domine o posicionamento pelo GNSS Do início ao fim Que você se torne independente Na operação de receptores GNSS Como mesmo Você vai dominar toda a teoria necessária Fortalecendo, né? As suas fundações Vai aprender Como proceder da campo As diferentes situações Que somente quem trabalha na área Que somente quem trabalha na área Sabe que são muitos detalhes É muita coisa E no curso eu trago muitos estudos de caso Mostrando, né? Como proceder Nestas diferentes situações Ai, detalhe Este curso Ele não custa mil reais Conforme você vê os profissionais cobrando por daí Não custa 700 reais Custa apenas 397 reais Isso mesmo Um curso completo De operação de receptores GNSS Por apenas 397 reais Clique no link existente aqui na descrição do vídeo E conheça melhor do mesmo Pano topográfico O plano topográfico é um plano horizontal Finito Tangente à superfície terrestre E de dimensões limitadas ao campo topográfico É aquele pano De aproximadamente 50 km 70 km Varia um pouco de autor para autor E todo levantamento topográfico Deve obedecer deste plano Porque senão a curvatura da Terra Vai influenciar A NBR 1353 informa que é um plano de 80 km Já a NBR 1466 Diz que é aproximadamente, né? De 70 km Então consideraremos 70 km Independente disso O que é que acontece No seu dia a dia Você não é nunca É praticamente impossível Você ultrapassar deste plano No máximo vai ter Alguns quilômetros de acompanhamento Um levantamento que você faça Um levantamento que você faça Sistema topográfico local A NBR 1466 A NBR 1466 Traz este conceito gigante Sistema de representação Enfanta Das posições relativas de ponto De um levantamento topográfico Com origem em um ponto de coordenadas geodésicas conhecidas Ou seja, em um marco geodésico Onde todos os ângulos e distâncias de sua determinação São representados em verdadeira grandeza Sobre o pano Ó, preste atenção aqui Tangente A superfície de referência Ou seja, né? Tangente Ao elipizóide No caso Do sistema geodésico Adotado Na origem do sistema O que interessa É que utiliza A vertical Que vai ser tangente Na ortogonal A vertical geocêntrica Guarde isso Vertical geocêntrica Sistema geodésico local A primeira edição da MTGIR Da norma técnica Para o georreferenciamento E a segunda edição Diziam que Deve ser transformada Deve se transformar Melhor dizendo As coordenadas Para coordenadas UTM Daí na terceira edição Ela mudou Ela disse Ah, não Deve-se utilizar-se O sistema geodésico local Aonde que o sistema geodésico local Vai ser, né? Um sistema composto Por três eixos Mutuamente ortogonais E, N, E, U E eu trouxe essas duas imagens Para ajudar você A entender isso Aonde o eixo N Aponta para o norte geodésico Ó, o eixo N aqui, né? O eixo E Para a direção leste E perpendicular, né? Um ângulo de 90 graus Em relação ao eixo N E o eixo U Ó, o eixo U Que o professor até se perdeu aqui Coincide com a normal Ao elipizóide Perceba o quê? Ó, cuide aqui Sistema topográfico local Coincide com a vertical Sistema geodésico local Coincide com a normal Resumindo, é essa a diferença, né? A vertical Ela vai ser de uma linha Que passa por um ponto Da superfície terrestre E que é normal A superfície representada Pelo geóide A vertical Vai ser dada Pelo fio de fumo Ou seja, né? É a direção dada Pela força da gravidade Já a normal Ela é uma linha reta Perpendiculada Ao elipizóide Cuide aqui Vertical aqui Ó Ângulo de 90 graus Com o geóide Fio de fumo Força da gravidade, né? Normal Ela vai ser do ortogonal Ao elipizóide Conversão de coordenadas geodésicas Em coordenadas locais Em coordenadas locais Em coordenadas locais O manual técnico de posicionamento Vai trazer, né? As matrizes de rotações E translações Que devem ser bem utilizadas Tanto para a conversão De coordenadas geodésicas Em coordenadas locais Como para a transformação De coordenadas locais Em coordenadas geodésicas Poder em você No seu dia a dia Não vai fazer isso no braço, né? Até pode Mas vamos combinar Que é muito demorado Que ninguém tem tempo Para perder, né? Fazendo a transformação De coordenadas O normal Vai ser, né? A utilização De um software Pergunta Você quer aprender mais Sobre posicionamento Pelo GNSS? Sobre os diferentes Métodos de posicionamento? Quer dominar Da opidação De receptores GNSS? Então clica no link existente Aqui na descrição do vídeo E conheça melhor Do curso de operador De receptores GNSS É isso, querida pessoa Um beijão Bem lá no fundo Do seu coração Que os bons ventos Sempre acompanho você E nós nos vemos Amanhã Em uma próxima videoaula Gratidão E eu fui nessa Até mais E aí Em uma próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti